Se você conectar um capacitor carregado através de um indutor, verá uma bela troca de energia entre os dois elementos. Essas oscilações de energia parecem como se o capacitor estivesse dizendo, você absorve a energia. E o indutor diz, não, você absorve minha energia. Por que nenhum desses elementos armazena energia e se estabiliza? Vamos dar uma olhada na interessante física por trás dessas oscilações e em algumas das aplicações. Antes de mergulhar no circuito LC, precisamos entender um circuito simples, um circuito capacitor-resistor. O capacitor está totalmente carregado inicialmente. Vamos introduzir um resistor no circuito. Aqui você pode observar que inicialmente o fluxo atual está no máximo e depois decai acentuadamente com o tempo. Isso é esperado porque no início a diferença de carga está no máximo, portanto a corrente deve estar no máximo. Agora vamos ver o que acontecerá se o resistor for substituído por um indutor. Aqui novamente, o capacitor está totalmente carregado inicialmente. É bastante lógico esperar que haja um enorme fluxo de corrente no início e em seguida o fluxo atual reduziria como no caso anterior. No entanto, isso não acontecerá na prática. Um indutor desenvolve EMF através dele com base na mudança no fluxo atual. Isso significa que uma mudança drástica na corrente não é possível no indutor, como no caso anterior. Agora, o fluxo atual começa do zero e aumenta para o máximo e depois volta ao zero novamente. Em um circuito indutor-capacitor, a variação do fluxo de corrente deve ser gradual. E aqui podemos ver que o fluxo de corrente no circuito LC tem a forma de uma curva senoidal. Vejamos a animação do fluxo de elétrons mais uma vez. A corrente no circuito começa do zero e atinge gradualmente o valor máximo. No próximo período de um quarto de tempo, a corrente do capacitor começa a diminuir, resultando em outra mudança na corrente. No final da descarga do capacitor, se você verificar o EMF através do indutor, terá a polaridade oposta ao EMF inicial. Este EMF reverso carrega o capacitor com a polaridade oposta. Na próxima metade do período, o capacitor estará totalmente carregado com a polaridade reversa. Isso também significa que o fluxo de corrente estará na direção inversa para a próxima metade. Portanto, em um circuito ideal, esse fluxo de corrente para frente e para trás continuaria a carregar e descarregar o capacitor e formar oscilações intermináveis de energia. No entanto, na prática, nunca podemos alcançar esse comportamento ideal, devido à presença de resistência. A resistência causa deterioração de energia na forma de calor. Isso significa que, em um circuito prático, as oscilações desaparecerão eventualmente. À medida que aumentamos a resistência, as oscilações desaparecem muito rapidamente, como mostrado. Se aumentarmos a resistência ainda mais a um valor crítico, não haverá oscilação. Os circuitos LC de subcarga têm muitas aplicações na indústria, como tiristores, magnétrons, etc. Nos sistemas de comunicação, eles são parte integrante dos filtros de frequência. Por favor, não esqueça de nos apoiar. Obrigado. 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 Obrigado.